E aí galera, sejam muito bem-vindos ao canal do Risão Brutalidade, estamos de volta com mais um episódio, isso! Mais um episódio do game mais bruto, de construção de shopping centers, supermercados, vendinhas, padaria, não dá, padaria, mas com pão que magicamente aparece aí do estoque. É isso aí, sejam muito bem-vindos, obrigado pelo apoio de vocês à série, a grana tá vindo forte agora, e algumas pessoas me falaram aí que tem o lance da troca, né? Do horário, e assim, vocês devem ter visto que a loja, essa nossa loja aqui, ela zona, essa loja 2, vamos colocar aqui a, vamos botar o nome de Megastore, que tem tudo aqui. É a Megastore, e... Megastore, estoque, beleza. Ok, o pessoal comentou um ponto aí, e eu não tinha me, assim, me atentado, na verdade eu não imaginava que fosse assim, né? Que o pessoal, que chega às 16, é... uma galera que chega às 16 aqui, de cashier, ó, eles na verdade, eles demoram um pouco mais pra chegar. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou botar 15 horas, pelo menos 2, pra gente não ficar sem ninguém na troca de turno. Ah, e às 16 o pessoal entra normal. Olha! Bacana. Legal, a gente ainda tem um espaço aqui pra mais alguma coisa. É... Na verdade, o que eu quero fazer aqui é... Ver que o estoque, grande, né? É, as pessoas comentaram pra mim, assim, que é muito mais fácil você, é... Colocar funcionários, lojas menores e tal. Eletrônico, esses negócios dão bastante grana. Eu já percebi isso. Então, o que eu quero fazer? Eu vou fazer aqui uma outra loja. Aqui. E... Aqui eu vou deixar esse espaço, por enquanto, no... Mas eu vou fazer uma nova loja. Hum... Aí, ó, até que não teve problema, é verdade, hein, galera. Essa alteração fez diferença. Ó, 93 pessoas na loja aqui ao mesmo tempo. Ué, a grana caiu? Bom... Ontem fizemos 30 mil, vamos ver se a gente faz isso hoje. Beleza. O que eu quero fazer aqui? Vamos fazer a Fast Shop. Vamos fazer a Fast Shop aqui do lado. Então... Ou aqui. Apesar que se eu fizer aqui... Então, vamos fazer aqui a loja. E aqui a gente faz o estacionamento, porque aí a gente pode aproveitar o estacionamento aqui. É. Se eu fizer um buildzão aqui, um hold work aqui, como é que isso funciona? Como é que ele fica? Vamos ver. Vamos ver como é que a parada aqui fica. Acho que é uma boa. Ou não. Eu acho que a gente não tem que se preocupar com isso, não, porque não tem... Não tem trânsito, assim. Pelo menos, se tiver, vai ficar legal. Tá bom. Customer parking. Customer parking. Ótimo. Foundation. Tá bom. Vamos fazer o seguinte. Manager. Staff não. Aqui. Financial. Bom, eu não tenho nenhum empréstimo. Bom, as pesquisas nossas estão caminhando aí, tranquilo. Finanças. Empréstimo, eu paguei em 60 dias. Hum. Isso aqui vai dar 30 mil de gasto pra gente. O nosso lucro foi de 30 mil. Ó. Cancela. Vamos fazer menor, então. Vamos iniciar menor. Apesar que eu não queria fazer isso. Por que que eu não queria iniciar menor? Porque eu não tô querendo... Vamos acelerar aqui. Porque se eu fizer menor... Transform parking. Pronto. Se eu começar menor... Eu vou ter um problema... Que nem a gente teve aqui. O que aconteceu aqui? 8 e meia teve problema de compra. Algumas pessoas já estacionaram. Eles preferem estacionar o mais perto possível, né? Então, o que faz sentido, né? Quanto mais próximo você estiver, melhor. Bom, ontem fizemos 32 mil. É. 8 horas da manhã tivemos aí uma... O pobre é minha, pobre é minha. Tá? Bom, pelo menos... Eu sei que vai ser menor, mas vamos... Já ir fazendo as fundações. Não. Road, work, customer, parking. Aqui. Road. Ótimo. Estamos... Montando uma... Vai ser... Vai ser... Vai ser... A Fast Shop. Vai ser imenso. Só com eletrônicos. 5 e meia tivemos duas vendas perdidas. Coisa pouco. A gente vai passar de 32 mil esse dia de hoje. Ou não? Não. Não. Vamos faturar menos. É. Faturamos menos. Tá ficando legal, hein? Muito, muito espaço, né? Eu tô tendo umas ideias aqui. Bom. Eu vou fazer um negócio aqui. É... Tá. Field. Foundation. Custa muito caro, né? Não pode construir aqui. Aqui pode. É 30 mil por dia, né? Beleza. Tive uma ideia. Que vocês vão ver. Vai ficar legal. A gente vai usar esse espaço aqui. Opa. Mais uma pesquisa pronta. Luxury Supplier. Joias. 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 Pra que que será que serve? Build Objects. Bom, será que... porque eu tô vendo aqui um negócio... Tem um lugar aqui, que é esse aqui, Order Counter, indiferente de um Checkout Counter. Esse Order Counter aqui, eu acho que resolve pra gente, dependendo do que a gente fizer. Beleza, vou puxar aqui também. Ó, 34 mil de grana esse dia, hein? Atendemos a todo mundo, não perdemos nenhuma venda. Vamos lá, vamos fazer um negocinho legal aqui. Nossa, olha aqui, o estoque tá vazio das coisas. É, uma loja grande assim, você tem que ter muito estoque, né? Muito estoquista. Nossa, muita coisa, né? Ó, já começamos a fazer grana de novo. Nossa, 40 mil em vendas ontem. Bom, qual que são as nossas... 50 mil de profit no dia. A gente vai fazer isso em breve. 200 clientes, 50 mil vendas. É. E aqui tá um trampo aqui da galera. Vocês vão ver depois isso aqui que vai ficar pôr, que da hora que vai ficar. Nossa, olha esse estoque aqui que a gente fez aqui, né? Atendendo aqui. Tá, vamos fazer um negócio aqui. Eu também ouvi esse questionamento aqui, ó. Talvez melhore. É, alguns comentários aí, pessoal. É... A gente acaba vendo, outros a gente acaba esquecendo, né? Então, tem muito comentário. Ok. Então, vamos lá. Vamos lá. Build... Não. Assign. Store. Que vai ser uma Store. Enfim. Storage. Aqui. Manage... Build... Wall. Vamos quase, hein? Vamos quase, hein? Aí. Perfeito. É... Esse horário à noite tem pouca gente mesmo trabalhando. Vamos lá. Não precisa bateria aqui. Aqui. Pronto. Tipo, como se fosse uma frente de vidro. Nossa, vinte mil, uma fonte. É. Vai, vamos pôr a fonte aqui. Floor Tiles. Aqui. Beleza. Objetos. Deixa eu ver aqui. 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 Beleza 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 Manage Restore Ok Aqui ta meio que um negócio estranho aqui né Gastamos uma grana Generosa Banheiros Agora ta fazendo cinema Ótimo Então vamos lá Store Essa aqui vai ser a Vivara Vai ser a nossa loja de De Sai no estoque Vivara Stock Clothing Pronto E Vamos deixar aqui ainda Opa estamos tendo prejuízo Hoje Ontem fez 40 mil em venda Megastore Oito horas da manhã ta dando problema nos caixas ainda Vamos colocar aqui Build Objects Agora eu quero usar esse Esse Order Count Aqui Requer Checkout Counter Store Incomplete A Não tem dinheiro Amaro Negativo 13 mil Riquelto, estoque e carta Não, tudo bem Nossa, o dinheiro tá negativo 13 mil Pausa Vamos pegar um empréstimo aqui Ótimo Cadê aqui? Loading zone Aqui Objects Aqui, estoque Manage Megastore Não, Vivara Ok Vivara vai abrir das nove Vou botar ela 24 horas também A Vivara aqui é bruta, mano A gente tá de três Sociabilidade Esse aqui Sociabilidade Sociabilidade Pode chegar meia-noite 7 15 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 Vamos fechar Vamos fechar as 10 Ah não Você tá falando que vai chegar a meia-noite? Não Abre as nove Não A loja vai abrir as nove E vai fechar as 10 Tá Então você vai entrar As oito Você vai entrar uma E você vai entrar Meio-dia Tá bom Beleza Agora Esse Order Counter Aqui Ah Olha a diferença Ok Perfeito Temos a Vivara agora Aqui não fez Amanhã os funcionários vão vir 220 mil de empréstimo Ah Peraí Manage Staff Opa Precisa de um Clerk Né Um Stock Clerk Vai chegar Às oito Ótimo Olha lá Checkout Counter Requires Checkout Checkout Counter Então Pra que que é isso aqui? Remove Object Vamos deixar Só esse aqui Então Só esse aqui É Order Counter Checkout Checkout Counter Eu vou deixar Esse Order Counter Aqui Porque eu quero ver O que que esse cara faz Vamos deixar assim mesmo Mesmo Estando um pouco bagunçado Eu quero ver Quero ver como é que vai funcionar Olha os caras trazendo estoques de produto É É A noite A madrugadona Não vende Tão bem não O que que O que que tá rolando aqui? Ah Os caras tão descarregando aqui E trazendo pra cá Caramba Estando um pouco O Loco O O O Nosso Cleque Nosso Vai vir agora oito horas não precisa viu o order count aqui funciona não precisa do check-out, esse order count faz a mesma coisa 15 mil bom então e remover esse cara aqui olha lá, aí ele fala que precisa de um precisa de um check-out counter mesmo você tendo um order bom, eu acho que isso é um bug tá bom, vamos colocar aqui de qualquer forma será que o game disse que é necessário vamos botar aqui vamos ver finanças research needs jury, ó tá bem abaixo do que precisa estatísticas tá foco vamos ver aqui É isso ai, Net Profit, eu não consigo ver só a da loja, Net Profit, não. Eu queria ver por loja também, mas não tem, caiu nossa grana aqui porque a gente ta pagando empréstimo. Bom, deixa eu ver aqui onde tem relógio, a gente tem algum lugar que vende relógio? Watch, tem aqui watch, cosméticos. Woman Lingerie, Fable Jewelry. É, não tem, é, é, não tem, mas mesmo assim. Objects, Floor Title. O que é? Não, não tá vendendo ainda Ó, beleza É, aqui vende bem pouco, né Ótimo E... Vou fazer esse cara aqui Bom Isso aqui é ridículo, né Tem que ter esse cara aqui Não tem calcia É sutiã, pô Porra, tá vendendo pouco essas Vamos ver, até o final do dia aqui A loja tem que passar de 41 mil Não, vai passar já 40 aí 40 É, já aumentou já de novo o nosso lucro Hum, já sei de que eu vou fazer Bom, no próximo episódio a gente pode Aqui a gente ainda tem que construir aqui a nossa Fast Shop Vai ser um negócio imenso Ela vai vir até aqui Mas... E aí o estoque Ele não vai ficar no canto Ele vai ficar em cima O esquema é fazer o estoque aqui em cima Que aí é mais fácil dos caras correrem Pro estoque Do que eles andarem a loja toda Bom Essa é a Vivara, mano Cadê? Deixa eu só fazer um negócio aqui Ah, mano Ah, bacana Você vê que os carros O pessoal para tudo aqui pra vir aqui, né Mas muita gente vem pra cá E compra O lance de sociabilidade Ele faz com que venham cada vez mais pessoas na loja E as pessoas ficam felizes com o cara com sociabilidade Ó Bacana Meads Ó, Jewelry A gente tá praticamente atendendo tudo Ó Fast food A gente tá atendendo como? Ó Juices Tampão Bom Tem bastante mercado ainda pra gente atender Bom, galera Já deu nosso tempo aqui Valeu Grande abraço E até mais